Já tá na hora o Moção vai embora, já tá na hora o Moção vai embora Se a senhora se inscreveu, aí a senhora foi selecionada pra ajudar Aí é o seguinte, se a senhora apertar 1, a tecla 1 Se a senhora apertar o botão 1 no telefone, doa 1 real Se apertar 2, doa 10 real Se apertar 5, doa 50 real e se desligar, doa 100 Se eu desligar? É, a senhora vai apertar em qual? Já tá na hora o Moção vai embora Doa 100, doa 100, doa 100 Vamos lá, pessoal Vamos lá, deu esse sim agora, né? Não, não, não